Já se faz mais a bola pra mim Mas, se você gostar de nos cantar, ela tem uma linguagem vetericantistamentária, ou seja linguagem do Velho Testamento que eu me rasgo por inteiro, é uma atitude de humilhação de criança, adolescente jovem, adulto, ancião rei soberano quando precisava, no favor de Deus desrasgar as vestes diante de Deus. Faço tudo mais bem novamente, eu mergulho na mirra mas a mirra é uma erva, certo? que se extrai de uma água, que ela é amarga, mas quando se coloca ela no fogo, ela vira um perfume e a mirra, no Velho Testamento ela parece mal traduzida em gênesis, mas em êxodo eu também traduzia como mirra mesmo, e a mirra ela era um perfume usado para um são sacerdotal e o sumo sacerdote que era ungido para ser sumo sacerdote, ele entrava com esse perfume de mirra na presença do Senhor então por isso que eu estou dando essa explicação porque você entenda que a gente vai cantar você se humilhar você deixar aquilo que é amado na tua vida se vê queimado por Deus para que você possa entrar no santo dos santos Amém? Glória a Deus Amém 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 Eu me rasgo o inteiro, rasgo, mas que novamente eu mergulho na guia ardente. Mas peço-lhe a presença de Ti, eu me rasgo o inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na guia ardente. Mas peço-lhe a presença de Ti e Seu passar pelo povo. Não querer entrar com massa de glória, eu entrarei longe dos santos, dos santos. Não sei mais ver se eu passar. E Seu passar pelo povo. Não terreno com massa de glória, eu entrarei longe dos santos. Não sei mais viver. Não sei mais viver. Não sei mais viver. E onde estiver, eu amar pela glória, a glória de Deus. Não sei mais viver. Não sei mais viver. E onde estiver, eu amar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, eu amar pela glória. E onde estiver, eu amar pela glória. E onde estiver, eu amar pela glória. E onde estiver, eu amar pelo bem. E onde estiver, eu amar pela glória. E onde estiver, eu chegar, eu amar por glória. A minha mente, a uma espécie, a presença ao ventre em mim E seu passar pelo corpo, troquei em tua fumaça de glória Eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, não temerei em sua fumaça de glória Eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver Onde estiver, pra manter a glória, a glória de Deus Eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais de ver E onde estiver, pra manter a glória, a glória de Deus Eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais de ver Eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver E seu passar pelo corpo, santo dos santos, não sei mais de ver Quem já pisou O santo dos santos Em algum lugar Mas a mim me vê Onde estiver A cama, a crema, a glória A glória de Deus Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver A cama pela glória A glória de Deus Quando se for em que o Senhor A glória de Deus A glória de Deus Que você é o Senhor Em que o Senhor A glória de Deus E vai vir a minha Ele bate a sua mão na céu, sobrou pra mim Ele é digno Santo, mais Santo Santo, salve ao Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu não vai salvar? O milho de novo, oh, oh Oh, 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 oh E a tua presença, Deus, seja-se right A fuga do rei de glória Que eu me ama Onde eu te sei mais entender Quem já avisou E o santo nos amamos É loucura E salve de Deus E onde estiver Pra amar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Obrigado.